Hoje eu vou, hoje eu vou Vou te machucar, machucar, machucar sua safa Vou te machucar, machucar, machucar sua safa Então vai, 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 vai Na vara, na vara, na vara tu vai Vai, 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 vai Na vara, na vara, na vara tu vai Fica na mão, sem como vai Vai, 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 vai Na vara, na vara, que ela que foi Vai, vai, vai na vara, porra Vai, vai, vai Na vara, na vara, que ela que foi E aí Joga cheia de tesão Joga cheia de tesão Aqui no palio da Nestão Joga quem joga por cento alujão Joga cheia de tesão Joga cheia de tesão Aqui no palio da Essa que tá se você tá no chão Joga cheia de tesão Vai tomar piranha vai Vai tomar pirocadão 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 Vai tomar piranha vai A palilosa pra caralho Adorei essa menina Foi aqui em BH A famosa engole e pica Safada pra caralho Eu gostei dessa menina Foi aqui em BH A famosa engole e pica Eita menina Eita menina caralho Vai ser hoje que tu vai Engule minha pica Eita menina vai Eita menina vai Vai ser hoje que tu vai Engule minha Ela tá com fogo na buceta Porque eu sei que ela é piranha Senta acima vai piranha No meu pinto o gás tá louco Tá com fogo na buceta Vem pra cá suave né Sete em cima do peru Ai piranha Em saúde de braço Tá ligado O que ele mandar Obedece Foi a época que Paris Era a cidade do amor Estúdio Paris Percebe-se Sou putaria